E aí, Palmeiras! Belezinha? Meu nome é Alex, tô começando aqui a fazer vídeo pro YouTube, conteúdo do Palmeiras, entendeu? Porque, mano, eu tava cansado de ver tanto pela saco, tá ligado? Aqui nesse YouTube aqui, falando um monte de merdinha quando o Palmeiras perde, não sei o quê. E um monte dessa mídia aí também, lixo, entendeu? Tipo Neto, Mauro César. Você vai ver, hoje no programa do Neto, o que vai ter vai ser galheofada. O que mais vai ter vai ser galheofada. Zoeira, brincadeirinha. O Corinthians tá muito bem, né, pra você fazer muita brincadeirinha assim, fazer zoeirinha com o time que é vencedor e perde um campeonatinho assim ou outro. O Corinthians tá muito bem, né, não perdeu pro Guarani do Paraguai, não deve marmita, não deve estádio, a caixa tá batendo lá toda hora pra cobrar aluguel, ele sai fora igual o Seu Madruga. Tá muito bem pra fazer palhaçadinha, né, brincadeirinha. Essa é que é a parada, não assista essa coisa, cara. Comece a investir na mídia alternativa do Palmeiras, que nós somos palmeirenses, nós somos palmeirenses. E esses caras não são. É jogo aberto, os caras são tudo secador, cara. Tudo secador. O que tinha de secador, secando o Palmeiras, era um absurdo, os caras davam risada por dentro e por fora tinha que mandar a postura. Ai, que sistema tático e tal, não sei o quê. Mas por dentro os caras estavam puta felizes pra caramba, cara. Então, faz o seguinte, deixa o like, deixa o like aí e se inscreve no canal. Por que eu mando a real? Eu sou meio maluco. Eu sou meio maluco. Eu mando a real, cara. Eu não tenho medo, não tenho ideia, não tenho essa. Eu mando a real. Eu sou palmeirense de verdade. Esses caras não são. Tá ligado? Então, essa é a parada. Hoje eu vou me apresentar aqui. Como eu falei, meu nome é Alex. E eu vou também apresentar uma amiga minha, de longa data. Muitos anos já. Pelo menos uns oito anos aí que eu tenho essa amiga. A Maria Joaquina. Então, vem cá. Ela aqui, ó. Maria Joaquina, apresento a vocês. Deixa eu ver. Quando eu vejo... Com ela, eu caço gambá. Tem aqui, eu moro aqui, eu tenho bastante mato. Então, com ela, eu caço gambá. Vira e mexe aqui, aparece também uns bambi. Eu pego... Se eu vejo um bambi, eu... Se eu vejo um... Se eu vejo um... Você engatilha. Se eu vejo um gambá ali fora, daqui mesmo eu pego... E eu tiro. Entendeu? Comigo não tem ideia. Se eu vejo um bambi ali, circulando, um gambá aqui no meu quintal... Eu extermino. Caçador de bambi e de gambá. Tá ligado? Tem um... Vira e mexe também. Tem até um riozinho aqui fora aqui. Vira e mexe eu peço com uns peixinhos também. Essa é a parada. Essa é a Maria Joaquina. Com ela que eu vou caçar esses gambá tudo do canal. Que vem aqui pra me encher o saco. Porque eu cansei. Cansei de gambá vir aqui e encher o saco. De bambi vir aqui, não ganhar nada nunca e vir aqui e encher o saco. Cansei, cara. Agora eu vou caçar todo mundo. Eu vou caçar vocês, hein? Eu vou caçar vocês. Então não aparece comentando aí, não. Que eu vou caçar vocês. Eu vou onde vocês estiverem, eu vou te caçar. Tá ligado? Cansei. A parada é essa. E eu vou falar também... Dos jogadores que não tem mais condições de ficar no Palmeiras. Palmeiras foi campeão da América agora. Mas tem gente que fala... Ah, mas você vai criticar. Que você vai não sei o que. Vou criticar. Óbvio que eu vou criticar. Eu sou palmeirense. Eu não vou passar a mão igual, sei lá, Mauro César. Não, é o melhor time do mundo. Tem o maior investimento. Tem que ganhar tudo. Não, cara. Não tem. Não tem que ganhar tudo. Mas também poderia ter jogado muito melhor do que jogou contra o Tigres. Que não deu um chute no gol. Efetivo pra fazer o goleirinho lá trabalhar pelo menos, né? O goleirinho lá, porra, peitava a bola, dominava. Dominava de chapa, de não sei o que. Entendeu? Então a parada é essa, cara. Um jogador aí, ó, que muita gente vem criticando aí, eu não acho péssimo, mas eu acho que ele entrega a paçoca, é o Luan. O Luan, ele até tira umas bolas de cabeça ali e tal, faz umas jogadinhas que às vezes de efeito e tal, mas porra, não dá, cara. O Luan não dá mais, não dá mais, não dá mais. Mas tem que ter um zagueiro à altura do Gustavo Gomes pra ajudar ele ali. Porque se for pra tirar o Luan e trazer um cara igual a ele ou pior, é melhor deixar ele. Entendeu? É melhor deixar ele. Porque aí não vai gastar dinheiro e o nível vai ser o mesmo. Então, testa o Kusevich. Testa o Kusevich ali no lugar do Luan. Luan, muito obrigado, vai perder a posição. Testa o Kusevich ali. Tem toda a temporada de 2021 pra fazer isso. Testa ele. Testa ele ali no lugar do Luan. Se não der certo, bal, bal também. Tchau, muito obrigado. E vai atrás de um zagueiro bom. Um zagueiro bom aí, ó. Que, porra, muita gente não acha bom, mas eu acho, na minha opinião, eu acho muito bom zagueiro. Que é o Arboleda. Vestiu a camisa do Palmeiras lá. Traz o cara. O cara tá em fim de contrato. Tá finalizando o contrato. O cara... O São Paulo tá numa draga danada lá. Mandou embora o Diniz, não sei o quê. Pega o cara lá, ó. Ó, Arboleda, não sei o quê. Vem pra cá e tal. Faz uma zaga boa. Uma zaga de gringo boa. Entendeu? Outro jogador também que eu não gosto. Não gosto. Muito obrigado. Era na época lá do Cuca Bó lá. Lançava a bola com a mão e o caramba lá. Quatro. É o Marcos Rocha. Muito obrigado. Ganhou. Muito obrigado. Legal. Tal. Mas não dá mais, cara. Não dá mais pro Marcos Rocha, cara. Você vê ele. Ele no um contra um, ele perde pra todo mundo. Pra todo mundo. Se colocar eu ali com cem quilos ali, ele vai perder pra mim na corrida. Vai perder pra mim no um contra um. Então ele não tem mais condição de jogar no Palmeiras. Ainda mais de ser titulado no Palmeiras. Não tem. Tá? Outro lateral também é uma posição carente que a gente tá tendo, que a gente não tem lateral. No Brasil também. No Brasil ninguém tem lateral bom aí. Entendeu? Que é o Mike, cara. O Mike não serve. Ele não serve nem pra ser reserva do Palmeiras. Ele serve. Ele não serve. Obrigado, Tito. Ganhou. Tá? Legal. Pode ser um cara bom. Um cara legal. De família. Não sei o que. Mas não serve pra jogar no Palmeiras mais. Não serve. Essa é a realidade. Quem não concorda comigo, deixa o comentário aí. Fala aí se eu tô falando merda. Fala o jogador que você acha que deveria tá ou que não deveria tá. Entendeu? Mike, obrigado. Tchau. E diretoria. Contrata um lateral. Um lateral direito. Muita gente tava falando aí nos comentários do outro vídeo. Ah, o Montiel é bom. Não sei o que. Ele é um puta jogador, cara. Ele é bom pra caramba. Ele cruza bem. Ele toca bem. Ele chega no ataque. Defende bem. Cruza. Chega até pra fazer gol. Ele fez um gol lá contra o Palmeiras, só que tava impedido. Por sorte, nossa, tava impedido aquele gol. Mas ele fez um gol. Puta. Pegou um sem pulo. Meteu uma... Entendeu? Ele é um puta jogador. Mas o valor de mercado dele é absurdo pra jogar no Brasil. Ele não vai vir pra cá nunca. O River não vai liberar ele. Não vai vender ele nunca. Vai vender ele pra Europa. Entendeu? Então tem que buscar no mercado. Mercado brasileiro aqui, ó. Vai dar uma pesquisada. Pra que serve os analistas de desempenho aí? Procura aí no tiro da Série B, sei lá. Um lateral melhor. Que que seja... Porra, não é tão difícil de achar um lateral melhor do que o Marcos Rocha e o Mike. Não é difícil. Entendeu? Então abre o olho. Lateral direito. É uma posição carente que a gente tá tendo. Outro cara pra mim que... Porra, eu vivo metendo pau nesse cara já tem muito tempo já, cara. É o Lucas Lima. Ele não tem que vestir a camisa do Palmeiras mais. Ele é um acomodado. Que tá acomodado num salário e num contrato milionário. Tchau, Lucas Lima. Eu não vou mais falar de Lucas Lima, tá? Não vou falar. Então vocês já fiquem por agora sabendo que o Lucas Lima é uma ameba que ele não deve jogar no Palmeiras. Ele tá lá pra comer o salário do Palmeiras, fazer tatuagem e ficar sentado no banco de reserva. Só pra isso que ele serve. Eu acho que nem pra sentar no banco de reserva do Palmeiras ele serve. Entendeu? Então morreu o assunto de Lucas Lima. Outro jogador, cara. Que eu acho que, porra, muito obrigado. Legal. Fez muito gol. É um dos artilheiros da história do Allianz Parque. Mas não dá mais. É o William. Eu vou até ter calma pra falar do William. Porque, porra, eu gosto do William. Só que em condições físicas ele não tem mais. E técnicas também. Ele vem perdendo muito gol. Gol debaixo do gol. Ele não vem jogando muito bem. Já tem tempo. Então acho que deveria renovar. Eu acho que deveria renovar. Contratar jogador novo. Obrigado, William. Pode procurar um clube aí. Muito obrigado. Legal. Gosto de você. Fez muitos gols importantes aí pro Palmeiras. Mas não dá mais, cara. O William não dá mais. Mas você vê nitidamente que não dá mais pro William jogar no Palmeiras. Nem pra ser um reserva. Pode até tentar esse ano aí. Deixar ele numa reserva. Mas tem que trazer um jogador melhor. Entendeu? Luiz Adriano. Eu acho um bom atacante. Mas a gente não tem um meia. Um meia de ligação. Que mete essa bola pro Luiz Adriano fazer o gol. Ah, a pessoa vai falar assim pra mim. Ah, mas tem o Veiga. Mas o Veiga, cara. Ele não é um jogador de armação. Ele não sabe armar. Ele é um meia finalizador. Ele é um meia que tem que estar próximo do atacante. A característica dele fala isso. Ele é um meia que faz bastante gols. Ele não é um meia que dá muitos passos pra gol. Ele não é um cara muito criativo. Ele sabe finalizar a jogada. É um meia que chega de trás finalizando. Um jogador de criação que tá aí no mercado. Alô, diretoria? Se liga só. Tá aí no mercado. Tá em final de contrato. O contrato dele vai vencer, acho que é no mês 5 ou no mês 6 lá com o Vasco. É um bom armador. É o Benítez, cara. O Benítez. E eu acho que não deve ser muito caro. Vai acabar o contrato. Ele vai ficar sem contrato. Vai lá. Vai lá. Oferece lá pro Independiente. Toda essa proposta aqui. Vem pro Palmeiras, não sei o que. Porque ele é um bom meio campo. Ele vai guardar das devidas proporções. Ele parece assim com um Valdívia ali no meio campo. Ele gira pra cá, gira pra lá. Olha o jogo. Toca a bola. Segura a bola quando precisa segurar. É o que precisa hoje no meio campo do Palmeiras. Porque a gente não tem jogador que faz isso. Jogador que segura a bola. Que esconde a bola ali quando precisa esconder. Geralmente é aquele bumba meu boi. É aquela ligação direta. Procurando a velocidade do Rony toda hora. É uma coisa manjada, cara. É uma coisa manjada. Então a gente precisa de jogador diferente assim. Que esconda uma bola, faz um passe, toca fundo, toca aqui, toca ali, toca ali, segura. Chama o jogo pra si. Jogadores de responsabilidade pra jogar no caminho do Palmeiras. Agora se você depender de um Lucas Lima. Se você depender, porra, de um Zé Rafael pra fazer esse tipo de coisa. Aí fica difícil, né? Fica difícil. Entendeu? A gente precisa de jogadores bons, cara. Procura no mercado aí, analista de desempenho. Olha aí quem que tá no mercado aí e traz, cara. Entendeu? Porque precisa renovar. Precisa renovar esse time do Palmeiras. A molecada tá vindo aí pra provar isso. Os moleques tão voando. Então precisa investir mais na base também. Fazer igual o Luxemburgo fez. Isso é um mérito dele. De ter trazido os moleques da base. E precisa também, porra, procurar jogador assim. Um jogador bom aí no mercado. Um Benítez. Um Cano. Mesmo que seja um pouco mais caro assim. Você negociar com o Vasco lá. Porra. Mas é um jogador fazedor de gol, cara. Um jogador que se chegar na cara do gol, não vai errar. Chegar uma bola pra ele, ele não vai perder. Você entendeu? Então um jogador matador é que a gente precisa. Um Jinaki, apesar que ele seja um babaca absurdo lá. Fez reverência a rival lá. Pra quê, cara? É um babaca. Mas é um jogador cascudo que a gente precisa sim. No meio campo principalmente. Pra comandar ali o meio campo. Comandar aquela molecada ali. Porque às vezes a molecada se perde. E não sabe muito o que faz, entendeu? Com a bola. Entendeu? Então é isso, cara. Dê minha opinião aí. Se você gostou, dá seu like. Se você foi com a minha cara, se inscreve no canal. Se também não foi também, dá o dislike aí. Sei lá, viu? E essa é a parada. Vou estar aqui pra falar do Palmeiras. Vou fazer pós-jogos. Entendeu? Do Palmeiras. E essa é a parada.